Eu estou muito satisfeita com esse ano que passou, foi até engraçado, dia 28 de setembro, nós tivemos o jogo da Liga Regional, que diz que é a Liga Balcânica, e nós tivemos praticamente o mesmo jogo, com o mesmo adversário, no mesmo ginásio, e graças a Deus nada aconteceu. Eu entrei no ginásio, comecei a aquecer, quando eu olhei para frente, eu me dei de frente com a mesma equipe do momento, daquele dia fatídico, então eu olhei para a minha amiga e falei assim, hoje é dia 28, nós estamos no mesmo ginásio, com o mesmo adversário, aí ela olhou para mim assim, calma, vai dar tudo certo, pensa positivo, eu fiquei um pouquinho com medo, sabe, mas aí eu olhei para frente e falei, não vai acontecer nada, vamos lá para frente e vamos embora, e foi um jogo bom, nós jogamos bem, eu posso dizer que foi um jogo bom para mim, assim, individual, posso dizer que foi tranquilo, e saí de quadra bem feliz com a situação. O que tem ajudado a gente no feminino realmente é esse intercâmbio, né, a gente está jogando na melhor liga do mundo, treinando e jogando com os melhores atletas do handball do mundo, então, a gente está aprendendo muito aqui fora, e hoje em dia a gente já não está olhando mais a parte financeira, a gente está buscando o mesmo aprendizado, buscando o nosso melhor para o nosso país. Nós estamos nos preparando para o Mundial agora na Sérvia, em dezembro, infelizmente nós tivemos pouco tempo de treinamento, nós tivemos em Santos, em julho, e teve uma pausa, uma pausa grande, né, antes do Mundial, agora nós vamos nos encontrar agora em outubro na Áustria, com um torneio na Hungria. A parte boa é que nosso time não teve muitas renovações, né, acho que chegou a entrar de quatro, no máximo cinco jogadoras, assim, que podem fazer parte mesmo da equipe até mundial, então, assim, as outras equipes, elas tiveram a renovação muito grande, então, eu acho que para a gente vai ser muito positivo, eu acho que a nossa chance vai ser bem maior. Não é tão fácil como era antes, né, essa parte física já é mais difícil, lógico, e eu vejo, assim, eu já há 11 anos atrás, eu já comecei a treinar forte aqui na Europa, e eu me sinto bem fisicamente, né, eu posso dizer que eu estou num momento muito bom, é lógico que com o tempo a gente aprende a treinar e fazer todo o processo mais com a cabeça, né, a experiência ajuda nesse momento, então a gente deixa de fazer algumas coisas bobas e coloca as coisas mais certas, né, se alimentar melhor, dormir melhor, então, com a idade, com a experiência, isso muda, e eu estou muito feliz, assim, com a minha parte física, nós tivemos o primeiro jogo da Champions, eu joguei uma boa parte desse jogo, e eu me senti bem, depois do jogo eu não posso falar, nossa, estou acabada, então, estou bem, assim, posso dizer que até 2016, lógico, entre isso pode acontecer muita coisa, mas eu vou me preparar para isso. Meus sonhos são, assim, junto à equipe aqui na Europa, ser campeã europeia, né, eu tenho mais três anos para poder fazer isso, junto à seleção, quem sabe agora, até mesmo agora na Sérvia, conseguir uma medalha, agora no Mundial, e buscar o nosso melhor para 2016 mesmo, eu quero buscar uma medalha olímpica. Tchau, tchau. Música